Oi gente, tudo bem amores? Bom, hoje eu tô de volta com a resenha de um produto que a gente ama É uma máscara em spray, olha que maravilha Eu tô falando desse produtinho aqui, ó, da Prohal Essa daqui, pra quem não conhece, é a Absolute On, tá? É uma máscara em spray que tem 12 benefícios para o cabelo, tá vendo? Bom, antes de começar a resenha, já quero te convidar a você se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrita, se inscreva no canal, meu bem É só clicar no botãozinho inscrever-se aí e já ativa o sino, clicando nesse sininho aí Pra você receber no seu celular um aviso com os vídeos novos sempre que eu postar vídeo aqui no canal Então vamos lá pra essa resenha, gente Esse aqui já foi o resultado no meu cabelo Eu fiquei encantada com essa máscara, realmente ela me surpreendeu bastante, tá? É uma máscara que não pesa, é super leve Então eu indico ela pros cabelos finos, sabe? Aqueles cabelos que são finos e tendem a pesar Então essa máscara é maravilhosa para esse tipo de cabelo Só que ela é liberada para todos os tipos de cabelo também Com química, sem química, cacheado, ondulado, liso Não importa, tá? Pode usar e abusar Então vamos conhecer os 12 benefícios dessa máscara poderosa que a Prohal projetou aí para nós Gente, o primeiro é que ela repara e hidrata os fios, tá? E ela repara muito, hidrata muito Não é apenas uma máscara comum Ela é uma máscara de alto impacto, sabe? É uma power máscara, tá? Então o segundo benefício que ela faz é promover brilho Ela dá mais brilho para o teu cabelo E aí o terceiro benefício que ela faz é reduzir o frizz Que eu acabei de falar, como vocês podem ver aí em cima, ó Quase não vê os frizz que eu tenho Estão todos bem tranquilos, bem hidratados Então ela reduz sim o frizz E o quinto benefício é o filtro solar Gente, tão quão importante é usar o filtro solar no rosto, no corpo No cabelo, mesmo jeito, a mesma coisa Sempre quando você for se expor ao sol Use produtos que tenham proteção solar Porque aí vai prevenir o envelhecimento, tá? Da fibra capilar E aí ela também tem a proteção da cor Que foi o que eu falei Ela dá uma ativada na cor do seu cabelo Devido a dar muito brilho, né? Devido a ela deixar o cabelo muito brilhoso Realmente brilhoso e sedoso Então ela dá essa reativada na cor E aí o sétimo benefício que ela faz É prevenir as pontas duplas, meu bem Ela previne as pontas duplas Outra coisa Essa poderosa máscara em spray A Absolute Onda Prohal Gente, ela tem proteção térmica Então ela protege o teu cabelo do calor da chapinha e do secador Olha que maravilha Ela é muito completa, né? Outra coisa Ela facilita na escovação e na prancha É incrível Porque quando você usa essa máscara Que você vai pranchar e secar o cabelo Você consegue secar o cabelo mais rápido, tá? Isso é nítido Você seca mais rápido e o cabelo fica mais liso Ela tem o efeito desembaraçante Ou seja, deixa o cabelo super emoliente Desmaiado mesmo, tá? E ela também mantém o penteado por mais tempo E ela mantém esse liso por mais tempo O day after dessa máscara é muito, muito bom, tá gente? É muito bom Esse aqui é o day after E assim, cinco dias depois O meu cabelo ainda estava muito bacana Eu achei legal porque ela não é oleosa Ela não é muito oleosa Ela tem uma textura muito bacana E o último benefício, o doze benefício dela É que ela controla o volume do cabelo Então ela mantém o cabelo controlado aí E aí, gente, eu vou falar um pouquinho de como eu usei, né? Ó, o shampoo hidratante que eu usei também é da ProHow Eu usei esse aqui, esse que é o condicionador, tá? O shampoo tá lá no box Mas aí, esse aqui tava aqui, eu peguei pra vocês verem Depois de lavar com ele, aí eu vim aplicando a máscara Eu lavei o cabelo com o shampoo da própria ProHow O shampoo do kit Extreme Repair, tá? Eu vou mostrar já já pra vocês Então ela é super prática Por ser spray, olha a facilidade de aplicação desse produto E sai bastante produto Não sei se vocês conseguem ver o jato de produto aí, ó Ó, é bem abrangente, tá vendo o jato? E ele vai derretendo mesmo assim o fio Olha isso, já vai dando um brilho espetacular Então eu vou terminar de aplicar aqui Vou fazer o tempinho de pausa Aí depois eu finalizo Já venho mostrar pra vocês Eu gostei muito da praticidade de aplicação Eu vou aplicar, depois eu enluvo, tá? Então é isso, meninas Esse foi o resultado Tá super aprovado Usem e abusem dessa máscara em spray Dá pra usar como levinho, como máscara, como creme de pentear Fica aí à sua disposição, a seu critério E o resultado é muito, muito bom Como vocês podem ver Tá super aprovado Então é isso Não esquece de deixar aquele joinha pra mim Me fala aqui nos comentários Se vocês gostaram dessa resenha Se vocês gostaram do resultado Se já testaram alguma máscara Ou algum produto da ProHow Porque realmente, se você não testou Você precisa testar Então é isso Lá no meu blog Vaidósonline.com Vai ter resenha detalhada desse produto aqui Porque vale a pena compartilhar com vocês Porque realmente é um produto maravilhoso Pra todos os tipos de cabelo Não tem restrição com nenhuma química Pode usar Seja lá qual for a química que você use, tá bom? Um beijo grande, meus amores Tchau, tchau E até o próximo vídeo